E aí, Emerson Luiz, aqui com a gente. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. O governador e o prefeito já estiveram aqui, ó. Onde você está comigo aqui ano passado? O governador falou quase a mesma coisa que disse agora para o Moisés, que vai acontecer, que ele vai ajudar, que vai comprar o SESI, só que hoje de manhã eu estava achando que ele ia lá no SESI e já ia assinar o cheque, o valor. Não rolou isso, então, Emerson? Não, não rolou isso. Eu fui o primeiro a perguntar para ele, inclusive. Aliás, foi muito solícito o governador. Eu tenho até que fazer isso aqui publicamente, essa questão envolvendo, porque geralmente você pega um governador malo, um governador chato, mas ele foi muito solícito com a imprensa ali, brincalhão, foi legal, mas também foi sincero, não tem nada oficial, mas pelo menos ele veio até Blumenau. Ele veio até o Complexo Esportivo do SESI. A gente vai tentar explicar o que aconteceu esta manhã na reportagem especial aí. Deixa eu estar contigo, então. Vai de ficha, vai lá. Vamos lá, então. Jorginho Melo esteve esta manhã, desde ontem, está aqui na cidade, como a gente está falando, mas visitou as instalações do Complexo Esportivo do SESI. No campo ele não esteve lá no gramado, mas esteve na parte interna, lá no ginásio. A expectativa maior, como o Rodrigo falou, como a gente comentou, era pelo anúncio oficial da compra do Complexo Esportivo, que não aconteceu. Mesmo assim, teve gente que se empolgou, saiu de lá otimista. Mais um evento concorrido, cercado de ansiedade e anseios. Sobretudo para atletas, técnicos, dirigentes, gente ligada ao esporte que compareceu ao SESI em massa. Acho que para todas as modalidades, né, Emerson, é importante, né, essa situação do SESI aí, para a gente resolver essa situação de uma vez aí, até em função do futebol, né, que precisa de um lugar aí para estar jogando em casa. Com certeza, né, todas as modalidades de Blumenau serão beneficiadas. Tem um local bem amplo aí, que dá para construir uma bela pista de mountain bike, quem sabe até um velódromo um dia, né. E será que essa expectativa, de fato, vai se confirmar? O governador já está atrasado aí cerca de meia hora, o que aumenta ainda mais a angústia. Assina hoje, repassa os 30 bilhões do governo para a municipalização do SESI? A tratativa já iniciei, já estamos em conversa com o presidente Mário da Fiesc, que é do SESI, do Sistema S. E nós estamos fazendo, nós temos um outro terreno em Joinville, que nós estamos fazendo permuta. Então, está sendo feita a avaliação desse terreno aqui, de forma criteriosa, desse complexo, e as avaliações lá em Joinville, para a gente fazer um encontro de valores, de preço, para poder continuar o negócio. O que eu posso adiantar é que o Estado tem o firme propósito de entregar para Blumenau esse complexo aqui. Hoje, então, não tem repasse, hoje não tem assinatura? Não, isso não precisa ter assinatura nenhuma, porque é um negócio, é escritura pública, quando tiver. Então, pelo que deu para notar, na entrevista que prossegue com o governador Jorginho Melo, por hora, não tem assinatura, não tem repasse, e definitivamente, por ordem, o futebol de Blumenau, o futebol profissional, vai ter de esperar, pelo menos, até o ano que vem. É, mas conversando com um, conversando com outro, há quem pense o contrário. Não seja tão pessimista como o repórter. E acredite piamente que a bola vai rolar por aqui, ainda este ano. Me sinto muito feliz, né, eu acho que a comunidade blumenauense ficará muito mais feliz por poder jogar em Blumenau, as duas equipes, né, inaugurando o Campeonato Catarinense na primeira rodada, tenho certeza que vai ser um sucesso total. Esse discurso otimista do presidente do Metropolitano, então, muda tudo. Só lembrando que Caio Roberto, presidente do Blumenau, não pôde comparecer, porque tinha um compromisso em Joinville. E o Metropolitano e o Blumenau vão ter de juntar forças nesse período, fazer uma reforma, principalmente nos vestiários e no gramado, que precisa ser ampliado para deixar tudo pronto em 54 dias. Assim que liberar aqui, nós já vamos entrar para mudar as travas e ampliar o campo, e força a tarefa e vai todo mundo pegar junto aí, eu tenho certeza. Um, dois, três metros, aproximadamente, só para ter como base. É o que precisa, o gramado do SESI, ser ampliado, do lado de cá. Mais um metro e meio de comprimento do lado de lá, do ginásio. Além disso, a federação exige mais um metro nas laterais. Nesse caso, essa pista seria perdida e o gramado praticamente viria até aqui. E também, confirmando, do lado de lá. Essa é a luta contra o tempo para que a gente possa ter a volta do futebol profissional aqui no SESI, depois de cinco anos. Lamentavelmente, eu digo, eu sou torcedor do Médio Municipalitano, conselho desde o começo da história, mas sinto, mas não acredito nessa possibilidade. Eu acho que não. Acho que nós temos uma corrida contra o tempo, tem detalhes burocráticos, tem avaliações recíprocas. Acho que a gente tem que se preparar para o ano que vem, preparar bem, fazer a coisa bem, criar uma boa base, acertar os detalhes do campo, da estrutura toda, para poder fazer, entrar de peito aberto e firme nesse processo do ano que vem. É, esse homem responde pela Fiesc, vice-presidente de Vale de Itajaí, está falando com a razão, muita gente falando com o coração. Talvez dê certo, tomara, mas é uma luta contra o tempo, tem que fazer mágica para deixar o campo pronto, as instalações para o time jogar, os dois, na verdade, para os times entrarem em campo, é o primeiro jogo já dia 26 de maio, é muito difícil, já dá para descartar praticamente. Mas a municipalização vai sair uma hora. Mas o futebol, para jogar esse ano aqui, só se houver uma mágica mesmo. O basquete feminino de Blumenau começou bem a sua viagem para São Paulo na reta final da Liga Nacional. Destaque mais uma vez para a paraense Glenda Cruz. A ala pivô marcou 30 pontos, oito rebotes, melhor jogadora da partida, 14 tentativas de arremessos de dois pontos, e a Glenda acertou 13, 92% de aproveitamento. Quem também foi bem foi a jovem armadora Vicky, que registrou o seu primeiro duplo-duplo da carreira, com 12 pontos e 10 assistências. Os 37 pontos de Blumenau no primeiro período tornaram-se a melhor marca de toda a LBF, superando os 33 anotados pelo César Araquara contra o mesmo adversário na semana passada. Placar final no interior de São Paulo, Catanduva 69, Blumenau 87. Com a vitória, o time comandado por Bruna Rodrigues subiu para o sétimo lugar com 10 pontos. Está, portanto, na fase de classificação para o mata-mata. Sete jogos, três vitórias, quatro derrotas, mais três partidas para fechar o turno, as três em São Paulo. Na sequência amanhã, 8h30 contra o vice-líder César Araquara, na segunda-feira diante de Santo André, quarto na tabela no momento, e na quarta-feira da próxima semana diante de São José dos Campos, que é o oitavo na classificação. Grande vitória, Blumenauense. Aliás, Blumenau joga sexta-feira no SESI, Liga Nacional, mas é o futsal contra o Magno Sorocaba. Mas tem informação no portal ND+, sobre aquela briga que aconteceu em São Lourenço do Oeste, muito feia, na derrota para o 3x2, na última sexta-feira. São Lourenço identificou os torcedores que agrediram jogadores do Blumenau em jogo de futsal. Na verdade, a gente trouxe até uma informação ontem, que apenas o Juninho, técnico, havia sido atingido por um torcedor. Mas a informação está aqui toda, usa ela no ndmais.com.br para você ter as informações, para você buscar os detalhes. Um fato lamentável, resta saber de fato o que vai acontecer. Se alguém vai ser punido, se o ginásio Arena, lá em São Lourenço, vai ser interditada, o certo é que a arbitragem não foi boa, no entendimento de Blumenau, reclamação, e mais lamentável foi a agressão física que nunca pode acontecer. a esperar, a aguardar, para ver o que será feito. Sem a Pan, que terminou a sua participação em décimo lugar, Joinville passa a ser o representante do Estado nos playoffs da Superliga de Vôlei Masculino. E ontem, no primeiro confronto contra São José dos Campos, em São Paulo, o time venceu por 3 a 1. A segunda partida está marcada para sexta-feira em Joinville. Semana de estreia de brasileiros nas Copas Libertadores e Sul-Americana, agora é o futebol destaque, primeira principal competição, que conta com sete representantes. O primeiro brasileiro a entrar em campo é o Flamengo, enfrenta o Milonários da Colômbia às sete da noite. Às nove, o Grêmio joga na Bolívia contra o The Strongets. A tabela marca para amanhã, às sete da noite, estreia do Botafogo no Engenhão, contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Nove e meia na Argentina, o Palmeiras encara o San Lorenzo. Também às nove e meia, a estreia do atual campeão fluminense no Peru contra o Alianza Lima. E na quinta-feira, às sete da noite, o Atlético Mineiro joga contra o Caracas, na Venezuela. E o São Paulo, às nove horas, tem pela frente o Tadjeris, na Argentina. Na Sul-Americana, são outros sete brasileiros. O Inter abre a participação dos Brazucas, hoje às sete da noite, contra o Belgrano, na Argentina. Às nove e meia, o Atlético joga contra o esportivo Ameliano, no Paraguai. No mesmo horário, o Corinthians faz a estreia no Uruguai, diante do Racing. Na quarta-feira, a tabela marca sete da noite, Arena Pantanal, Cuiabá e Lanús da Argentina. Nove da noite, o Fortaleza, fora de casa, no Paraguai, encara o esportivo Trinidense. Também às nove, o Bragantino, diante da torcida, recebe o Coquimbo Unido, do Chile. E na quinta, para fechar, o Cruzeiro, visita em Quito, o Universidade do Equador. Jogo marcado para as nove da noite. É isso aí, então. Fechou o esporte, a gente volta amanhã com mais informações. Muito bem, né? SESI, então, fica para mais tarde. O Complexo Esportivo Municipalização, quem sabe ainda esse ano. Mas o futebol, pelo que a gente viu aí, é muito difícil, porque a gente mostrou na reportagem, o campo precisa de reforma. Você tem grama... Gostei os seus passos lá, contasse bem certinho. Rodrigo, você tem grama atrás dos gols? Você tem. Sim. Mas nos lados você já não tem. Você vai ter que implantar a grama. Só que teve tempo para fazer isso também, né, Merson? A federação está sendo parceira. Estendeu de novo o prazo até o dia 6 agora, para ver se acontece alguma coisa. Agora fica nesse atropelo. O que não fizeram antes já, né? Mas os vestiários. Não tem futebol lá? Esses vestiários não são usados? O sistema elétrico... Tem um gerador desde 2019. Imagina como está isso. Vai resolver da noite para o dia? Claro, são 54 dias contando o fim de semana. Tomara, a gente torce para isso. Mas é muito difícil. É, assim, é vergonhoso, vergonhoso, Blumenau, desse tamanho, uma cidade maravilhosa como essa, não ter um estádio de futebol para receber time profissional. Vergonha, vergonha, né? Acho que o governador já deve ter ouvido falar isso de muitos aí que estão conversando com ele, mas... Olha, é difícil, nada contra Ibirama, Indaial, Jaraguá do Sul, né? Cidades que têm estádios para receber jogos profissionais de futebol. É só o maior esporte do mundo, o futebol, né, Merson Luiz? É, se a gente falar aqui, vai longe, é melhor a gente encerrar. Eu sei, tem bastante pano para a manga, né? Melhor mesmo. Tá bom? Obrigado, Emerson, pela... Valeu, um abraço, valeu, Rodrigo. Eu nunca te convido para nada, então agora vou te convidar. Olha aqui a foto, na hora do alô. Dona Odete da Velha, cadê a foto da Odete? Olha, mandou agora para mim. Coisa linda, hein? Pãozinho tem coqueza que ela fez também, fresquinho, ela faz, bolinho de morango ali, delicioso, assistindo lá o governador, lá e o bobo lá apresentando ao BG. E aqui está tudo certo para o café do aniversário dela. Dona Odete, logo, logo à tarde, Emerson Luiz e eu estamos com... ali na velha, está esperando a gente para o café da tarde, tá, Emerson? Eu sei que vai, que tu mora quase no lado ali, já se escalou aqui, mas bolo de morango é o melhor que tem, e esse pãozinho, hein? Fresquinho. Com uma nata, hein? Caseiro. Com um creme, com uma geleia, meu Deus. Até amanhã, Emerson. Valeu, um abraço. Valeu, Emerson.